Crestes, estradas, hospitais, aeroportos, a lista não para por aí. Para investir nisso tudo, o governo precisa de dinheiro. E uma das formas de conseguir recursos é vendendo títulos públicos. Você empresta dinheiro para o governo brasileiro em troca do direito de receber no futuro o valor acrescido dos juros sobre esse empréstimo. Desde 2002, qualquer pessoa pode comprar títulos públicos. É o programa Tesouro Direto. O valor mínimo para a aplicação é de R$ 30,00. É uma excelente oportunidade de investimento e mais do que isso, uma oportunidade de prover educação financeira para aqueles investidores que conhecem o programa. Todas as aplicações são feitas pela internet. Os investimentos ficam registrados no CPF do titular e o extrato pode ser conferido no site do Tesouro Nacional. O número de investidores cadastrados cresceu em R$ 50 mil em outubro, totalizando R$ 1,020 mil, alta de 74% nos últimos 12 meses. O Tesouro Direto alcançou um montante de R$ 38 bilhões em outubro, um aumento de 66% em relação ao outubro de 2015. E se você ficou interessado e quer começar a aplicar no Tesouro Direto, a gente preparou uma sessão de perguntas e respostas aqui com o economista José Eduardo de Toledo. Como que é feito o cálculo da rentabilidade do lucro que eu vou ter aplicando o meu dinheiro? Para as rentabilidades pré-fixadas, você já sabe o que você vai ganhar. Você, no momento da contratação do título, você está contratando já uma remuneração por um prazo sobre a qual você sabe o que vai acontecer. Em relação aos pós-fixados, aí vão depender de outras variáveis, na verdade. E quanto tempo eu preciso deixar o dinheiro investido e eu posso sacar ele antes do prazo também? Você pode contratar um título de vencimento, por exemplo, em 2024 e em determinado momento, no meio do caminho, resolver vender esse título no mercado. O que você precisa estar atento é que se o título é pré-fixado, ele pode sofrer correção nesse valor. No site do programa também dá para acessar esse orientador financeiro. Basta responder algumas perguntas para descobrir qual investimento está mais alinhado com os seus objetivos. Basicamente, a gente tornou mais democrático ainda o acesso de qualquer pessoa da sociedade brasileira para comprar os títulos públicos da Dívida Pública Federal.